O mundo ficou diferente, mas a união da gente nos deu força pra continuar. Enfrentamos cada mudança com os olhos de criança e a esperança de que tudo vai passar. Os sonhos continuam vivos e faremos o que for preciso, pois seguimos lado a lado, oferecendo o nosso cuidado. O futuro nos trará razões pra acreditar, pois o amor e dedicação são o nosso jeito de cuidar. Unimed Ponta Grossa. Em 2021, nossa dedicação continua.